Música 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 Por favor, você sabe quem é que atende aqui? Preta, amigo. Música 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 Qual é o seu problema? Não é queda de cabelo, dor de cabeça, pressão alta, tristeza, insônia, pressão de ventre. Ah, é piolho. Descobri se tá com piolho. Minha rama, é bom para os negros. Tem coisa melhor, ó. Essa aqui. Erva de São Justino. Essa é massa. Essa eu não conheço. Pelo menos não com esse nome. É esse o teu problema? Você tá com um sistema nervoso? Olha, também não é pra menos. Hoje em dia tá todo mundo assim. Também a gente tendo que levantar da cama todo dia, né? Pegar condução, trabalhar, comer, se divertir, ficar sempre de bom humor. Tem que ver televisão, tem que dormir e tem que falar no telefone, né? Já notou o quanto falar no telefone toma tempo, pequeno? Ainda mais agora que inventaram esse negócio de celular, tem condição. Resultado. O sistema fica logo nervoso. Olha, você me desculpa. Aviso que eu tô falando um pouco demais, mas é que... Essa faladeira assim mesmo. Eu tava adorando ouvir você falar. Você ainda não disse que vai querer. Não, não tô procurando nada em especial. Na verdade eu estudo sobre ervas. Você é cientista? Põe pra aí. Eu sou botânico. Eu tô fazendo uma pesquisa sobre ervas medicinais na cultura popular. Tá vendo que o senhor entende a beça sobre o assunto? Queria bater um papinho contigo. Mas rapidinho, só preciso de umas duas horinhas. O meu eu ficava o dia todo conversando contigo, pequeno. Eu sei que você vai dizer que esse restaurante é muito caro, mas eu consegui uma permuta lá na fundação. Tá tudo bem, Bárbara. O que foi? Tá nervoso? É, um pouco. Eu tive um dia difícil hoje. E aí, Paco, eu também tive. Fui lá ver o bife da nossa festa de casamento. Eu tava pensando numa coisa assim pra umas cem pessoas, mais ou menos. Ao mínimo, você não acha? Bárbara, eu tenho uma coisa muito importante pra te dizer. Eu também tenho uma coisa muito importante pra te dizer, meu amor. Mais importante do que é que você tem pra me contar. Eu duvido muito. Então quem conta primeiro? Eu ou você? Você. Eu tô esperando um filho seu. E aí, não tá feliz? A gente vai ser papai e mamãe. Você tem certeza? Tenho, absoluta. Primeiro eu fiz aquele exame de farmácia e deu positivo. Depois eu fui no ginecologista e ele confirmou. Nosso filhote já tá aqui, Paco. Mas é melhor você fazer um exame amanhã. Pode ser que o ginecologista tenha se enganado. Não, imagina, meu amor. É impossível. Você sabe que eu até já sinto nosso filhote aqui na minha barriga. Não quer pôr amor? Tá sentindo? Não, não tô sentindo nada. Eu preferia que fosse menino. Não, mas se for menina, tudo bem. Até porque eu tenho certeza que o próximo vai ser menino mesmo. Bárbara, isso tudo é muito repentino pra mim. Eu preciso... Eu pedi um champanhe. Olha, eu sei que é caro, mas o caseião merece. Ah, Paco, esse é o momento mais feliz da minha vida. Você sabe que eu sempre quis ser mãe, não sabe? Eu, você, essa criança é tudo que eu sempre sonhei, meu amor. Mas o que você tinha pra me dizer antes? Sei lá. Esqueci. Obrigada. Você não vai comer? Perdi a fome. Então vamos fazer um brinde. Um brinde ao novo habitante desse planeta. Se for menina, podia se chamar Sílvia. Sílvia é uma homenagem à sua mãe. Não, se for menina, Afonso. Por que não, Afonso? Acho que seu pai ia ficar contente, não? Eu só não quero que meu filho se chame Afonso, tá ok? Ai, Paco, você e essa tua implicância sempre com teu pai, coitado. Bom, faz como você quiser, Bárbara. Pra mim, tanto faz. Pode escolher o nome que você quiser. Por que você tá assim tão agressivo comigo? Mas Deus do céu, era pra você estar feliz. Você vai ter um filho. Desculpa. Desculpa, Bárbara. É que você me pegou de surpresa. Desculpa. Eu... Eu entendo esse teu jeito perturbado, vai. Eu sei que eu te dei uma notícia muito forte. Isso implica numa... Uma mudança imediata de vida pra você. É que às vezes a gente não tá preparado pra ser feliz, meu amor. Você pode ter certeza que eu vou te dar todo apoio na criação dessa criança. Ah, é claro que você vai. Até porque você vai estar do meu lado o tempo todo. Juntinho de mim. Juntinho do seu filhote. Vai. O que você tá me deixando aqui no meu apartamento? A gente não vai pra sua casa? Não, desculpa, Bárbara. Eu tô cansada. Eu preciso dormir amanhã quase cedo pra trabalhar. Não, tá certo. Eu entendo você, tudo bem. Mas olha, eu tenho certeza que você não vai conseguir pegar um sono fácil. Você já imaginou esse... Esse pimpolho pulando assim no seu colo o tempo todo? Eu tô feliz, Parco. Eu tô muito feliz mesmo. Que bom. Minha vida. 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 Ô, não fechamos não, senhor. Esse aí não sabe o que diz. Ele não gosta de trabalhar, não. A casa é sua. Alô, Lili. Sente-se. Fique à vontade. Qual o serviço? Coisa na família? Adivinhação de futuro? Pessoa desaparecida? Na verdade eu tô aqui atrás de uma pessoa. É como... Comigo mesmo. Traga a pessoa amada de volta em três dias, no máximo. Eu tô atrás da preta. Você é o Paco? Sim, sou eu. Ô, Ami, por que você não disse antes? A mãe vem tudo aí, vó. É melhor você ficar, brother. A mãe não vai dar conta do sumiço nós dois juntos. De jeito nenhum. De quem foi a ideia da viagem? Minha. Então, vou com você. Aonde é que vocês pensam que vão? Tá partindo, mãe. Vocês estão partindo, meu coração. A mãe não merece isso. A mãe não merece isso. Vocês são uns insensíveis. Esse barco não vai zarpar porque eu não quero, entenderam? Vai zarpar sim, senhora. A gente volta logo, mãe. Poxa, não tá isso aqui. Vocês, por favor, vão embora se passarem por cima do meu cadáver. Apolo, onde é que você vai? Apolo, volta aqui. O que você tá fazendo, mãe? Depois eu te compro outro barco. Me ajudem aqui. Claro, mamuja. Vocês são todos loucos. Quem dá a última palavra aqui sou eu. Polícia! 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 Voltem pra cá, meus filhotes. Não me deixem. Preta! Vem comigo. Que isso, menino? Você não cumprimenta os outros mais, não? Oh, desculpa, dona Lita. Oi. É que eu tenho que mostrar uma coisa muito importante pra Preta. Fistão de vida ou morte. O que houve, Alinho? Coisa minha. Vem comigo. Fica aí. Ai, se você é minha amiga, vem comigo agora. Preta, volta aqui. Onde é que você vai, garota? Vem pra cá, meus filhotes. Não me deixem. A mamãe ama vocês. A mamãe... A gente dá a volta, mãe. A gente adora uma música. A mamãe ama vocês. A mamãe ama vocês. Você fica aqui fazendo as suas fotos e quem tem que gramar sou eu. Tá na hora de você me dar uma mão. Não tô entendendo nada, Alinho. Por que você tá me trazendo logo aqui? Você já vai entender, Preta. Só o que me cega e o que me faz infeliz é o brilho do olhar que não sofri. Só o que me faz infeliz é o brilho do olhar que não faz infeliz. Quem tem que pagar pelos meus pecados sou eu e não os meninos. A senhora que também foi mãe, tem misericórdia, protegei as crianças. Eu sei que eu tenho erro sem perdão. Eu sei que eu mereço ser castigada pelo meu pecado. Mas não os dois. Não os dois. Eu imploro. Onde é que a senhora tava, Mamushka? A gente tava preocupado. Não interessa onde é que eu tava. Agora nada mais me importa. Minha vida não tem mais sentido. O que é uma coisa dessas, Mamushka? Por que eu não morri? Pra que viver e ver meus filhos indo embora, me abandonando e minha família ser descortejada dessa maneira? Calma, Mamushka. O seu Thor ainda tá aqui contigo. Calma, Mamushka. O seu Thor ainda tá aqui contigo. Eu sou o Thor. Você é o Dionísio. É, é. Quer que eu prepare um chá de camomila pra senhora? Não, eu não quero chá. Eu quero meus filhotes de volta. Entendo, eu não entendo por que que o Apolo quis ir junto com o Ulisses. Parecia que ele gostava tanto da vida dele aqui. Eu não tenho culpa se a Tina preferiu a mim. Por que porra? O que que você tá dizendo? Nada. Não, como nada, Mamushka. Bora pra me explicar direitinho o que que você tá dizendo. Porra. Já disse, mãe. Ah, nada? Como nada? Eu te conheço muito... Ai, 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 ai. Desembucha. Ai, ai, amor. Desembucha, senão já sabe. Vai apanhar de correia. É, é que a Tina. A Tina só namora campeão e o Apolo perdeu a última luta pra mim, mãe. Ai. Como é que é? Eu não tenho culpa, doutor Edilardo, que o Apolo perdeu, né? Como é que você tem coragem de dizer uma coisa dessas? Eu vou te quebrar inteirinha. Sua cobra, jararaca, biscateira. Quer dizer que você é culpada. Você que semeou em briga nessa casa. Calma, Mamushka. Assim a Tina pode se machucar. Sai, sai da minha frente. Fora daqui, pistoleira. Põe os pés fora desta casa. Você está banida daqui pra sempre. Mas toda a luta antes que eu me arrependa e acabe com a sua raça. E você, nem pense. Jato, quarto. Uma semana de castigo. Fora daqui. Fora. Fora, minha vida. Vamos, levanta. Fora. Banida, banida. Fora. 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 Mamushka, eu trouxe os seus calmantes. Eu não quero calmantes. Você quer uma faca pra matar aquela mulher. Eu tenho vontade de morrer. Eu tenho vontade de morrer. Só de pensar no Apolo e no Ulisses. Naquele barco. Naquele mar enorme. Sem travesseiro. Sem escova de dente. Cercados por tubarões. Ai, meu Deus. Coitado da mãe, bro. Imagina como ela deve estar se sentindo agora. A gente não devia ter feito isso com ela, bro. Ter feito o quê, bro? Tive uma viagem há alguns meses. Qual o problema disso? A gente é habito. A gente é dono do nosso nariz. Além disso, Toro, Avelar e o Dionísio ficaram lá fora. É, tem razão. Só de ter deixado aquele lugar, eu já tô me sentindo tão melhor. Tão mais leve. Também tô me sentindo leve. Tô me sentindo leve até demais. Tô com a barriga vazia. Tô chique de fome. Busca lá dois sanduíches pra gente, brother. Você que sabe onde estão os sanduíches. Claro que não. Você que trouxe. Eu não trouxe nada. Vai me dizer que você esqueceu o sanduíche. Ficou maluco, bro? Foi você que ficou de providência. Não, foi você! Era você, Ulisses. A água, pelo menos, você trouxe, né? Não. Você não trouxe água, Ulisses. Eu não acredito. Eu não acredito que eu tô no meio do morro. Sem água e sem comida. Socorro! 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 Socorro o quê, maluco? Me ajuda a levar o barco pra costa. Antes que a gente morra de sede. Eu tô indo. Você tem inveja de mim? Por que teria? Eu gosto da minha vida, da minha mulher, do meu filho. Pra mim, está ótimo assim. Você nunca teve mesmo muita ambição. Já o Felipe é ambicioso. Sorte dele. Eu espero que ele seja muito feliz. Teu filho te adora. Eu... Eu sei disso. É. Nisso eu tenho inveja de você. Teu filho te adora, enquanto que o meu me detesta. Não se pode ganhar todas, Afonso. É. Não se pode ganhar todas. Pode ir embora aí, Ulisses. Aliás, vai pra casa. Eu vou usar um outro motorista hoje à noite. Como o senhor quiser. Com licença. Entra, Ulisses. Não se pode ganhar todas, Afonso. Não se pode ganhar todas, Afonso. E você não vai deixar um telefone, caso a pessoa faça alguma coisa comigo ou com o bebê, pra eu poder falar com o tio? Qualquer coisa, você tem meu celular. Chegando lá, eu te ligo. A gente precisa ter uma boa conversa, Dabla. É bom que seja por telefone mesmo. Meu amor. A gente vai morrer de saudade. O que quer dizer? Eu tô dizendo a gente, porque agora eu não tô mais sozinha. Tem alguém aqui comigo. Vai ficar com uma boa de amor? Eu? Claro que não. Porque eu ficaria. Você já volta ou não volta, tá bom? Alô? Bárbara. Oi, meu amor. Que saudade. Que bom que você ligou. Eu já tava ficando preocupada. Desculpa eu não ter te ligado antes, Paco. Não, tudo bem, meu amor. Você tá ligado agora. Tudo bem? Eu preciso ter uma conversa muito séria com você, Bárbara. Eu acho bom que seja por telefone mesmo. Paco, eu não tô te ouvindo bem. A ligação tá horrível. Alô? Alô? Alô, Bárbara? A ligação tá péssima. Você tá me ouvindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, então é o seguinte, Bárbara. Eu sei que esse não é o momento ideal. Que nós somos noivos há oito anos. Que temos um compromisso. Que você tá grávida. Mas eu preciso te dizer isso. A gente precisa dar um tempo. O quê? O tempo tá ruim? É isso? O tempo? Não, Bárbara. A gente precisa dar um tempo. Você me ouviu? Paco, meu amor. Me liga de novo, por favor. Eu não tô te ouvindo bem. Me liga de novo. Tá bom, tá bom. Vou ligar. Você ainda vai ser meu, seu trouxa. Tava onde? Minha mãe. Eu tenho uma coisa muito importante pra te contar. Uma coisa muito boa. O moço do sul voltou. Eu vou casar com ele, minha mãe. Ai. Ih, olha o drama, olha o drama. Eu conheço todos os seus truques, dona Lita. E a senhora sabe que quando eu boto uma coisa na cabeça, eu faço. E eu vou casar com o Paco. Que a senhora queira, quer não. Ele só quer se aproveitar de você, preta. Não é verdade. Minha mãe, não pra que é diferente. Todos eles são diferentes quando a gente tá apaixonada, preta. Depois a realidade é outra. Vai querer te levar pro sul e te fazer virar empregada nele. É esse o medo da senhora, não é? Só vai ter medo que eu vá embora e te deixe aqui sozinha. Mas isso não vai acontecer. Porque eu nunca vou te abandonar, minha mãe. Vamos agora pra Alcântara. Passar a noite lá, ver as estrelas. Como a gente sempre fazia, minha pretinha. Esquece isso, Dodô. Esquece. Essa noite é o meu jantar de noivado. Você tá fazendo a coisa errada, preta. Era comigo que você tinha que casar. Eu que te amo. Eu nunca casaria contigo, Dodô. E não foi por causa do Paco que a gente terminou. Nós já tínhamos terminado antes. Mentira sua. Você me trocou por esse granfilinho que veio do sul. Mas você vai se arrasar, preta. Ele vai te dar um chute antes que você espere. Pensei que você fosse me desejar felicidade. Não desejo. Desejo o pior pra você e pra ele. Até nunca mais, preta. Se Deus quiser. Por que houve, meu amor? A coisa é pior do que eu pensava mesmo. O papo é terminar tudo comigo, Kaique. Eu não sei mais o que fazer. Você conseguiu descobrir mais alguma coisa? Consegui. A tal da preta tem um ex-namorado chamado Dodô. Que nos conforma dela ter acabado com ele pra eu ficar com o Paco. Que ótima esperta, hein, meu amor? Você sabe que esse Dodô pode ser muito útil pra gente, né? E tem mais. A preta tá dando um jantar de noivado pro Paco essa noite. Você quer apostar como ele não vai nesse jantar? Ei, 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 peraí, peraí, peraí. Onde você tá indo? Eu e o Paco vamos fazer um piquenique. A senhora sabe que eu gosto da sua filha, não sabe? Por mim, ela ficava contigo. Mas fazer o quê? A preta agora só quer saber desse moço lá do sul. Quando ela encasqueta uma coisa, Deus que me perdoe, né? O que faz com essa tristeza toda dentro do meu coração, dona Alita? Chá de arranha-gato. Que é bom pra dor de cotovelo. Não, isso não vai adiantar, não. Em todo caso, obrigado. Obrigado. Você tá se sentindo melhor? Mais ou menos, ainda tô um pouquinho tonta. A gente devia ter ido num restaurante. Ah, Paco, por quê? Piquenique é tão romântico. A gente não tá num clima romântico, Álvaro. Não é o cenário que vai mudar tudo isso. Eu sei, meu amor. Olha, eu sei, mas agora só depende de nós dois. Fazer tudo voltar a ser como era antes. Quero que tudo volte a ser como era antes. É verdade, é verdade. Agora tudo mudou. Agora somos nós três. Muito bem. Eu pago dez mil pela peça. Dez mil? Mas como? Essa sopeira é uma peça de coleção do século XVIII. Foi comprada em Londres. É, é onde eu chego. Se vocês conseguirem que alguém dê mais por ela, catar com os dez mil aí. Claro. Ah, não. Não, não, não. Não, eu não vou permitir que você venda esse tesouro por essa ninharia. O que é isso, Verinha? A gente tá precisando do dinheiro mesmo. Você não pode falar isso na frente dele. Todo mundo já sabe o que é isso. O negócio é chato. Muito bem. Pode pagar pra mim. Gita, não é um paga pra mim, por favor. Pra quê? Pra você gastar tudo em bebida? Afinal de contas, eu pago pra quem? Pra mim. Vamos fazer o seguinte, cinco mil pra cada um, tá bom? Então, por favor. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Supera. Obrigado. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Tá, muito obrigada. Obrigado, senhor. Obrigado.